Olá pessoal mais um vídeo de free fire agora é o décimo ano o vídeo de free fire espero bem que tenham gostado dos outros vídeos também e não esqueçam que o sorteio tá a acabar falta hoje e amanhã espero bem que que ajudem e vamos tentar chegar até amanhã dos outros que é difícil mas não é possível se vocês ajudarem não é impossível por isso se a gente amanhã amanhã vou fazer o sorteio de 350 diamantes mas vamos chegar até amanhã a 200 solos por isso se vocês ajudarem melhor para mim e faço sorteio também de 350 diamantes por isso opa vou lá subscreve o canal deixa aí o like e ativar o sininho para notificações agora vamos lá Cláudia é agora já vos ia esperar que os outros forem morar que for de demorar de ele desvazar ó ele fica a pé demorei nem demorei tanto fora demorei há algum segundo só Demoraste sim um segredo de todas vamo lá vamo lá marranquiadinha vamo ver se se corre bem não é claro hoje até ela tá a dizer assim não não vai gravar meu a minha tela hoje tá a dizer assim hoje não gravas hoje não gravas tá sempre abaixo grava só amanhã e eu assim quem manda aqui sou eu e ela quem manda aqui sou eu não sei eu calo tô amanhã mas aí esse é isso Ah, já sou. Tá soro. Como é que me comoram? Fogo. Caralho, tava numa soro. Não foi estupro. Hã? Fosto com o meu papas. Mas não foi de propósito. Ele já estava, sabes, aquele um tirinho. Mas eu já lhe tinha dado três ou quatro tiros. Acertei-lhe uma bala na testa e não acertei mais três tiros. Estava macerinho, foda-se. Deixa tá, vamos lá a outra. Ah, eu nem vou por aí, olha. Agora vou com esse. Estou mais no peito. Estou mais no peito. O talão, olha, já estou levando. Ui, a canela veio, não sei se eu. Estava muito. Ui, um ia-me matar ao céu. Eu ia-te embora. Eu quando fui alguém veio a vir atrás de mim. Eu como? Que alguém ia-te matar ao céu? Fica. eu só coloquei e eu coloquei e eu coloquei é no selo para onde eles ganham o selo é é lixado de de não guardar o selo é que os vais que estão vir ao selo é daqueles que mandam os ossos que tu vai de logo é e o cubo tu vai de logo de bela olha não me digas parece que agora vai ser assim tão fácil é 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 Aperto mesmo. Porra, tá? Olha que mais jogo aqui. Logra, ajuda aí. Olha, alinhacido. 6, 6, olha. Já está. Hoje vamos a outra folga. Vamos lá nos estamos. Vamos a outra nos estamos. Caralho, tu tens aí o musical máximo folga. Vamos a outra folga, meu. Seis que eles não foi mal tudo. Mas vamos a outra que está aqui nem me deu piada. É? Oh, pô. Siga a viagem. Siga a viagem, não é, Cláudia? Não. Vai correr bem agora? Não sei. Espera bem que sim. O este tem aqui um panda e o caralho. Parece que o gajo só obter o panda vai matar tudo. Olha, eu já estou contente. Já matei seis na outra partida. Agora se matar para aí três ou quatro, já não é mal. Já fico bem contente. Não é, Bruno? Pode estar muito a ver. Está acabado. Porra, monza. Está difícil para matar e essa, Cláudia? E esse joga bem? Minha vida até oferece, meu. Joga bem, e esse? Não é. E o que está morrendo? Que morrando? Não é a minha vida? Que morrendo? já te estava a meter no anjo ter que levar duas balas a senhora do meio da testa, meu, pá é assim, olha que balda, que choga olha que os guais já roubou olha que foi para rolar, irmão olha que balda, olha que balda opa, caiu, é muito bosta olha, vai ser outra, assim, estava fácil olha que balda, vai ser dois sem matar de um ou no outro mataste? no outro matei dois ai, um roubaste-me, acho não foi? um foi roubado estava bom, estava olha, estava maravilhosa estava com sua filha oi, estava aqui, tá? como é que eles morreram todos? é pena, está-me a doer assim, quase as costas não foi que não deu certo? cara, que nojo de cacaz, não mata parede de um no olho isso é para tu não matar de um olho É para ver o olho como? É, é para ver o meu olho É, é para ver o meu olho Oh, tem olho Matar, caramba Os guardas nem são assim tão difícil Caraca Que tiro, talvez Olha, eu nem mesmo no olho Oi Ok Caio Ok Agora Tem um olho pelotão Ele parece ser fracos Acho mesmo Tem na verdade N Maria e olha só o vinho fiquem bem até uma próxima e foi esperto que tá aí a Cláudia e direita o zinho o povo já o desenho olha e daí eu vou virar isso assim também eu nem dei nada agora eu não dei nada agora tchau fiquem bem até uma próxima e fui tá tudo